Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o izê no final. E vamos direto para a notícia dessa semana, né? Na verdade, essa notícia já é de algumas semanas atrás, mas eu não sei o que aconteceu e esqueci de dar ela, por mais que ela estivesse no meu roteirinho aqui. Foi anunciado que vai ser produzida uma série live action do Scooby-Doo pela Netflix. E assim, do Scooby-Doo a gente já tem dois filmes em live action ali nos anos 2000, que eu acho que, assim, os filmes eles são ruins, eu sei, mas da minha concepção eles são muito bons. Os dois, os dois são obras-primas do cinema. Eu acho que são insuperáveis, eu acho que não tem como fazer um live action sem que seja daquele jeito para as histórias do Scooby-Doo. Ah, e os atores são muito bons, a dublagem do filme, assim, é maravilhosa. Lembrando que essa saída, né, do Scooby-Doo, da Warner, passando para a Netflix fazer essa série, provavelmente vem dessas negociações dos Aslav, que é o CEO da Warner, para tentar lucrar de alguma forma com as suas propriedades intelectuais, né? Porque até um filme do Scooby-Doo era para ter saído ali em 2022, mas o filme foi cancelado, ele estava junto com outras tantas produções. Não porque eu acredito que seja de má qualidade o produto que eles lançaram, em vista que eles lançaram até essa série aí da Velma, que todo mundo falou bem nos primeiros episódios, depois todo mundo tacou o pau falando que era muito ruim. Mas muito para a economia, né, de tentar economizar um pouco daqueles 43 bilhões que a Warner está endividada. Então, vamos ver como é que vai ser. E também divulgaram essa semana, com exclusividade para uma revista, né, para um site. A primeira imagem do filme Paddington 3, que está com previsão para sair no dia 17 de janeiro de 2025. A imagem não tem nada de mais, porém é Paddington. Então, qualquer notícia que for dada em algum lugar no mundo, ela vai ser dada aqui também. Porque os dois filmes do Paddington são maravilhosos, os livros do Paddington são muito fofos, são muito bons. Continua com o mesmo diretor, que é o Paul King, né, que dirigiu o primeiro e o segundo filme da série, e também que dirigiu o Onca. Ficou aí bastante tempo em cartaz, foi um sucesso. E estou esperando por novidades. Provavelmente, se já divulgaram uma imagem, em breve a gente tem aí um trailer. E também já foi anunciado, mas na verdade já tem algum, né, já tem um kikiki aí saindo faz um tempo, de que X-Men vai sofrer um reboot dentro do universo do MCU, que é esse reboot que vem, não vem, e ficam só jogando os personagens em filmes pra tentar salvar qualquer coisa que a Marvel faz. Que a gente sabe que é só um clickbait ali pra gente ficar felizinho. E esse reboot dentro do universo seria pelo roteirista do filme Jogos Vorazes. Porém, ainda não saiu a notícia nenhuma, e acredito que isso daí vai demorar pra ser divulgado, porque a ideia da Marvel de divulgar quem é o roteirista é uma coisa que eles já faziam há muitos anos, né, de que quando tem alguma coisa que não vai bem, ou alguma notícia ruim, ou algum baixo da Disney sai, eles começam a soltar notícias que tá todo mundo esperando, mas na verdade não é muito bem novidade, assim, né. É só um jogado pra fazer uma cortina de fumaça. E também saiu o trailer essa semana dessa cinebiografia da Celine Dion, que assim, ela tá afastada do mundo da música por conta de doença de pessoa rígida que ela foi diagnosticada, e isso daí dá espasmos no corpo dela, e são incontroláveis, né. E esse trailer tá com... eles divulgaram a data, né, com previsão pro dia 25 de julho agora, que trailer, acho que assim, a história da Celine Dion já é um caso bem à parte na indústria da música, e acredito que esse documentário aí que vem pra fazer uma retrospectiva da vida dela, a partir dela do ponto de vista de agora, ela com essa doença, ela no meio de uma turnê, né, pra ter que parar ela por conta disso. E assim, tô ansioso, segurem os lencinhos, né, porque provavelmente vai ser um chororô do começo até o final. Mas Celine Dion, ela é sempre muito positiva, então acredito que no final não vai ter chororô, mas se tiver, vai ser de alegria. Saiu o trailer de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, e assim, revela bastante do plot, porém, eu não senti uma vibe muito boa assim, sabe? Sabe quando você tem aquela sensação de que você vai assistir uma coisa que você já assistiu? Não tô falando de visual, né, o visual é o visual do universo dos Fantasmas Se Divertem, então óbvio que a gente já viu isso. Mas eu digo de história, tá com muito cara de que roteiro reciclado de qualquer coisa e resolveram fazer um filme de Os Fantasmas Ainda Se Divertem com isso. E eu tô com uma leve impressão, espero que eu me engane, tá? De que esse filme vai ser só um fanservice pra nostalgia, porque não vai trazer nada de novo. mas, né, quem sou eu pra falar? Vamos esperar sair. E também, né, foi anunciado, mas isso daí já havia sido anunciado há muito tempo, a continuação do filme Mudança de Hábito, né, o terceiro filme da saga, da saga, né, da série de filmes do Mudança de Hábito, ele já tinha sido anunciado que a produção dele, em 2020, que o filme sairia direto no Disney+, porém, a produção foi parada, né, mas aí a Whoop Go perdeu uma entrevista essa semana e ela anunciou que esse projeto tá retornando, então provavelmente em breve a gente já vai começar a ter algumas notícias sobre esse filme. Eu gosto muito do 1 e do 2, a Whoop aí, nos últimos anos, acho que tem tido bem... dá pra falar close errado? Ela tem algumas falas bem controversas aí, acredito que agora a gente poderia colocar uma outra pessoa fazendo papel, alguma coisa assim, ou fazer um outro projeto, né, gente? Porque assim, de continuações, só aqui nesse... notícias de hoje foram... todas. Acho que só o documentário da Celine Dion não foi continuação, o restante é tudo coisa que já foi vista um milhão de vezes. Mas, né, eu não sou ninguém no mundo, quem manga é quem tem dinheiro. Não tem notícias de música hoje, se inscreva no canal, curtam o vídeo e quem puder, vai lá ver o vídeo desse domingo e já aguardem o vídeo da próxima semana que tá, ó, maravilhoso. Até mais, tchau, tchau.